Destaque Categoria Especial Empreendedorismo Com 5 anos de atuação e duas lojas atendendo Maracanau e cidades vizinhas, a empresa Marcos PVC conquistou credibilidade na região. Trabalhando com forros em PVC e divisórias em PVC e Eucatex, destaca-se pela pronta entrega do produto, além dos serviços de aplicação. A qualidade do material e a boa relação com os clientes o tornou referência no segmento, além de uma visão gestora que prioriza o apoio aos empreendedores do ramo que estão dando os primeiros passos, alavancando assim o potencial de mercado do município. Boa noite! Quero agradecer à TV Maracanã e a todos os internautas que voltaram na nossa empresa, tornando essa noite tão especial para nós. Hoje em Maracanau, se tornamos o pioneiro em montagem e venda de forro PVC e divisórias, realizando o sonho de nossos clientes maracanauenses. E eu quero dedicar esse prêmio, primeiramente, a Deus, à minha família, aos meus colaboradores, clientes e aos meus amigos. Obrigado! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho